Além de considerarmos que este seja um voto de punição, não podemos também interpretar que seja a fase necessária de uma transição, de uma viragem até cultural, geracional, e do qual Venâncio Mondelani encarna esta vontade e tem a linguagem desta nova, digamos assim, onada política da atualidade, do qual os partidos, não quero chamá-las de velhos, mas os partidos tradicionais perderam o contato com as aspirações, a necessidade dos tempos contemporâneos. Não podemos interpretar assim, em vez de tratarmos ela como um voto de punição? Não, sem dúvidas. Quando estamos a falar de 30 anos de eleições em Moçambique, estamos a dizer que quem tem 18 anos, que nasceu depois da independência, depois da guerra civil, já tem idade eleitoral. Tendo idade eleitoral, se temos alguém que tem 30 anos, por exemplo, que nasceu em 94, que terminou os seus estudos há 5 anos, considerando que tenha feito pelo menos uma licenciatura, terminado há 17 anos, o ensino médio, mais 4 anos de uma universidade, há 22, 23 anos, é suposto que esta pessoa tenha uma formação. Não consegue entrar para o mercado de trabalho. Então, tu tens uma franja muito grande aqui de gente expectante em ter o primeiro emprego, as primeiras oportunidades, e não conseguem ter isto. Então, nós temos a geração que veio, que nasce dentro desse processo democrático, que tem hoje aspirações legítimas e que não encontra no contrato social moçambicano o seu espaço. É verdade que, de forma natural, todas as pessoas agarraram-se nesta onda de esperança. E é uma geração que tem acesso a uma coisa que se chama informação. Hoje, a partir das redes sociais, das tecnologias de informação e comunicação, esta geração sabe das dinâmicas que estão a correr um pouco à volta do mundo. Esta geração vê os momentos que se viveram no Quênia, em que os jovens saíram, foram protestar contra as questões presidenciais que alteravam, que mexiam com a vida deles. Eles sabem o que aconteceu na África do Sul, aqui no país vizinho, em que o ANC praticamente foi recusado, apesar de também, começou a governar em termos democráticos, à mesma altura que o Partido de Ferdima, em verdade, que a África do Sul teve o seu processo de apartheid. Mas, esta geração sabe das dinâmicas que estão no mundo, está à procura de uma força motriz, e muitos deles, muito provavelmente, tenham olhado no Venâncio como esta figura. E, é preciso dizer isto, o Venâncio passou os últimos três ou quatro anos muito mais proativo do que a direção, toda a direção do seu partido, ao tempo em que ele estava na Renan. O Venâncio é a pessoa que, quando houvesse cheias, ou estivesse a vender um campo de futebol ilegalmente, num bairro periférico, o Venâncio estava lá, e ele fez muito uso de comunicação, ele soube aproveitar-se dessas tecnologias para comunicar-se maioritariamente com os jovens. Quando o Venâncio diz que vai fazer uma live no Facebook, às 18 horas, metade, acho que metade da capital, a gente vê pelos números que tem das visualizações das suas lives, é que as pessoas querem saber o que é que ele vai dizer. e ele consegue comunicar-se terra a terra para ser ouvido, não só com os jovens, incluindo com a geração das pessoas mais velhas.